Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo as Sras. e Srs. Deputados, saúdo o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado e uma saudação especial para o Sr. Secretário de Estado, João Ataíde, recentemente empossado nestas funções e a quem deseja as maiores felicidades. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui na sua apresentação inicial um conjunto de informações que algumas subscrevemos em absoluto, outras são novidades e por isso registramos com bastante agrado, mas eu vou voltar ao assunto do texto. Pode parecer um assunto recorrente, mas é um assunto que nos preocupa a todos e ao Governo também, como ficou expresso, apesar de todos reconhecermos que o esforço que foi feito ao longo destes últimos tempos foi um esforço que obteve resultados, que deu resultados. No entanto, o grupo de trabalho que acompanhava a questão da revisão da Albufeira concluiu ontem a sua tarefa e concluiu ontem a sua tarefa de uma forma bastante interessante, que foi praticamente por unanimidade, sem nenhuma posição contra aquilo que foi a apreciação global e depois termos ouvido um conjunto de entidades, nós concluímos que ainda há passos que é preciso dar. E é nesse sentido que eu questiono desde logo, Sr. Ministro, que uma vez que estamos perto de um novo encontro com Espanha à volta desta matéria, e uma vez que em momento anterior Portugal já tinha levado à reunião o assunto dos caudais diários, que é uma preocupação que já foi formalizada junto de Espanha, segundo informações que temos, perguntava-lhe como é que continuamos a olhar para essa possibilidade, já que quer pelas razões aduzidas pelo Sr. Deputado Renato Sampaio no que diz respeito às alterações climáticas em termos globais, mas especificamente àquilo que é seca que estamos a viver em Portugal e na Península e que afeta particularmente os nossos rios e no caso concreto o Rio Tejo, que ainda notícias de há poucos dias diziam que o Rio Tejo, entre o Alentejo e o Ribatejo, está por um fio. E antes que esse fio se acabe, que inúmeras espécies fiquem em risco, que efetivamente haja aqui uma situação de calamidade para muita, muita gente e desde logo para o país, eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dar algumas informações sobre os passos já dados e sobre os passos a dar, desde logo sobre a questão dos transvassos, que são situações complexas e que prejudicam a função ecológica até do próprio Rio e depois também se há alguma perspectiva de que se Espanha está a cumprir aquilo que são os pressupostos que foram acolhidos e definidos na Convenção de Albufeira, e é isso que nos têm dito, se há possibilidade de rever no sentido de vir a introduzir algumas alterações que sejam vantajosas para este problema que sentimos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, por favor. Sr. Deputada, a Convenção de Albufeira é de facto uma convenção celebrada, mundo fora, por ir muito além daquilo que é, como é comum muitas das vezes neste entendimento entre dois países, ir muito além dos princípios, mas de facto fixar o regime de caudais. Esse regime de caudais é semanal e tem sido cumprido por Espanha. A situação da seca em Portugal não é mais grave do que a situação da seca vivida em Espanha, nomeadamente na bacia hidrográfica do Tejo. E aquilo que nós estamos a fazer é, por um lado, obviamente garantir que os caudais que enviados são cumpridos, nós próprios assumirmos, para além dos caudais que vêm de Espanha, em Belver e também em Pracana e em Castelo de Bode, o lançamento de caudais mínimos diários, independentemente da água, que só afeta, neste caso, as três baragens que eu referi Belver, que vêm de Espanha, nós estamos a cumprir esses mesmos caudais. É muito difícil, Sra. Deputada, negociar com um Governo que neste momento está em gestão. Eu, enfim, não quero revelar nada, porque não tenho nada para revelar e não tenho informação nenhuma. Eu estimo bem que em Junho exista a Cimeira Ibérica, que existe todos os anos, mas não sou eu a jurar a sua existência, por razões que resultam das mudanças políticas em Espanha. Onde é que nós estamos a trabalhar, Sra. Deputada? Estamos a trabalhar bem. Onde nós estamos a trabalhar bem é, de facto, na melhoria da qualidade da água. A eutrofização da albufeira de Cedilho preocupa-nos e temos tido, ainda há bem pouco tempo, aliás, já neste mês de Abril, uma última reunião técnica entre nós próprios e Espanha, sendo que não ficamos convencidos com o método que Espanha sugeriu para retirar aquelas mesmas macrófitas, aquelas algas que ali estão. Nós achamos que elas devem ser removidas da forma mais simples, que é uma forma mecânica, e não fazê-lo de outra forma. E, por isso, com esta dificuldade que temos, mas a democracia traz também estas coisas, e é sobretudo virtuosa de, no caso de Espanha, não termos interlocutor ao nível político, há, de facto, algumas limitações na definição de regras que se vão para além daquilo que era a Convenção da Albufeira. Vamos acreditar que, em breve, esta situação se vai consolidar do lado de Espanha e que haverá uma maior interlocução para irmos ao encontro daquilo que queremos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria de Luz Ronsinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro. Efetivamente, a garantia de que o Governo português está atento a esta questão, e também compreendemos que tentar negociar medidas desta natureza em período de seco é sempre mais complicado. No entanto, registrei aquilo que o Sr. Ministro disse, consciente também de que o novo Governo que sairá das próximas eleições do Reino de Espanha irá, com certeza, atender aos pedidos de reunião do Governo de Portugal, da República Portuguesa, no sentido de analisar uma questão que é de comum interesse. Mas, para além disto, e fechando a questão do Tejo, só perguntar-lhe outro assunto que nos preocupa e que me preocupa particularmente. Como é que estamos em relação ao Monchão da Póvoa? Passado tanto tempo, a situação mantém-se e o problema arrasta-se com o prejuízo ecológico que é conhecido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Ministro, por favor. Sr. Deputada, não digo isto de outra forma. Sendo pequeno, é o meu maior ato falhado. O concurso que foi lançado pela Iapa não estava, afinal, ajustado àquilo que eram as especificações técnicas da própria obra, porque, afinal, as quantidades eram muito maiores do que aquilo que se estimava. tentou ainda que coubesse dentro desse mesmo concurso uma nova dimensão de obra, mas constatou-se que isso não era possível, porque, objetivamente, o número de metros cúbicos a mobilizar e a própria extensão do dia quando houve a rotura era muito superior àquilo que estava previsto no concurso inicial e, portanto, não era possível fazê-lo desta forma. Chegou a haver um contrato assinado com o empreiteiro e, portanto, aquilo que, neste momento, a Iapa está a fazer é rescindir esse mesmo contrato para lançar um novo concurso com uma dimensão, agora sim, ajustada àquilo que é a intervenção propriamente dita. Direi apenas, Sr. Deputada, que estará recordada que houve uma alteração na direção da Iapa, exatamente por essa altura, isso deveu-se, essencialmente, a três casos concretos, o Mochão da Pova, um problema na Figueira da Foz e a Costa da Caparica. Tenho uma total confiança na nova equipa que está agora a liderar este processo. Obrigado.